Para não te sambar Requebre que eu dou um doce Requebre que eu quero ver Requebre meu bem que eu trouxe Um chinelo pra você Para você requebrar Morinha na sandália do papão Bernardo Quando acabar com a sandália de lá Venha buscar essa sandália de cá Pra não parar de sambar, pra não parar de sambar Pra não parar de sambar, pra não parar de sambar Morinha na balança, as contas Não fale de feliz não Eu vim pra lhe ver sambar Eu vim pra lhe ver sambar A roda da tua saia Da barra de tapetar Me põe a cabeça, a roda Morinha na sandália do papão Bernardo Quando acabar com a sandália Morinha na balança, as contas 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 Ela vai me consumindo lentamente Ela brinca com meu peito e leva sempre a melhor Eu quis fazer com ela um contrato de separação Negou-se então a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tenho um jeito agora É tentar de vez me libertar Brigar com a lembrança Pra não mais lembrar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto